Na dúvida em qual smartwatch comprar, neste vídeo vou mostrar o comparativo entre esses dois modelos, Redmi Watch 3 Active ou Halo RS4 Plus. Eu vou falar um pouco sobre cada um desses modelos e se você quiser comprar qualquer um desses smartwatches, eu vou deixar o link dos dois na descrição do vídeo. Olha a diferença dos smartwatches, este é o modelo Redmi Watch 3 Active. Ele tem uma tela de 1.83 polegadas, não é AMOLED, mas eu achei bom o brilho da tela, o touch funciona bem, bastante rápido. Ele tem 5 ATM resistente à água. Outro destaque deste modelo é o Bluetooth, ele conta com Bluetooth 5.3 e sobre a bateria, ele tem 289 mAh de bateria. Você consegue utilizar de 8 a 12 dias, depende bastante do uso. Ele tem algumas opções de mostrador de relógio que você pode selecionar direto no smartwatch. E mais opções você pode baixar no aplicativo, ele é compatível com o aplicativo Mi Fitness, é este aplicativo aqui. Eu achei bom o aplicativo, várias opções, você consegue editar aqui no aplicativo, ele está funcionando bem pelos testes que eu fiz. Este modelo tem um botão para você destravar e depois que a tela já estiver ligada, se você apertar no botão de novo, ele vai abrir na aba de menu. Ele tem várias opções de esportes, ele não tem GPS, não tem NFC, mas várias opções você consegue editar direto no smartwatch. Eu fiz o teste aqui com sensor de frequência cardíaca, eu achei bom pelos testes que eu fiz. Caso você queira saber mais detalhes, veja o review completo no canal Mozuka, eu testei com medidor de pressão que também marca a frequência cardíaca e achei bom pelos testes que eu fiz. Ele também tem controlador de música e também conta com alto-falante e microfone. Você consegue aceitar ligações e fazer ligações com esse smartwatch quando você conecta no bluetooth do smartphone. Eu também fiz o teste no review completo. Aqui em alarme, você consegue selecionar o horário de alarme direto no smartwatch. Ele tem várias opções que você consegue selecionar direto no smartwatch. E são esses alguns detalhes deste modelo. Eu achei bom o material da tela e também achei bonito o design desse smartwatch. Já este é o smartwatch Halo RS4 Plus. Um dos grandes destaques deste modelo é a tela. Ele tem uma tela de 1.78 polegadas, AMOLED 60 Hz. O touch funciona muito bem, bastante rápido. Ele tem algumas opções de mostrador de relógio que você pode selecionar direto no smartwatch. E mais opções você pode baixar no aplicativo. Ele é compatível com o aplicativo Halo Fan. É este aplicativo aqui. O aplicativo do modelo Redmi Watch 3 Active eu achei melhor. O modelo Halo RS4 Plus tem bluetooth 5.1. Tem IP68 resistente à água. E sobre a bateria, ele tem 230 milhão de bateria. Você consegue utilizar por até 10 dias. Depende bastante do uso. Ele tem um botão para destrabar. E depois que a tela já estiver ligada, se você apertar no botão de novo, ele vai abrir na aba de menu. Ele tem calculadora. Tem várias opções de modos de esportes. E aqui em alarme, você também consegue selecionar o horário de alarme direto no smartwatch. Mas ele não tem alto-falante e microfone. Você não consegue aceitar ligações e fazer ligações quando você conecta no bluetooth do smartphone. Igual a este modelo. Ele conta com a pulseira magnética. Se você quiser, você também pode trocar a pulseira. E são essas algumas diferenças entre eles. Olha a diferença dos smartwatches, como eles ficam no pulso. O modelo Halo RS4 Plus conta com a pulseira magnética. Eu achei ele confortável no pulso. Mas depois de um tempo com a pulseira no pulso, eu achei que vai soltando um pouco. Não gostei muito disso. Eu achei a pulseira do modelo Redmi Watch 3 Active melhor. Eu achei bonito o design dos dois modelos. E são essas algumas diferenças entre eles. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você quiser comprar qualquer um desses modelos, eu vou deixar o link dos dois na descrição do vídeo. O modelo Redmi Watch 3 Active eu achei melhor. O aplicativo desse smartwatch eu achei melhor. O material da pulseira eu também achei melhor. Achei bom o material da tela. O sensor desse smartwatch eu achei melhor. Eu achei que ele tem mais opções em comparação com esse smartwatch. E ele também conta com 5 ATM resistente à água. E tem Bluetooth 5.3. Já o modelo Halo RS4 Plus tem tela AMOLED. O grande destaque desse smartwatch, na minha opinião, é a tela. O modelo Redmi Watch 3 Active não tem tela AMOLED. Mas eu também achei boa a qualidade da tela deste modelo. Comenta aí o que você achou dos smartwatches. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você tem alguma dica, sugestão de vídeo, deixe nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.